Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios designou pois os doze Simão a quem deu o nome de Pedro Tiago e João filhos de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes aquele que depois o traiu Uma vez uma pessoa brincando disse assim penso que quando chegarmos ao céu teremos gratas surpresas porque pessoas que nós aqui na terra julgávamos incapazes ou incompetentes para a vida do céu para estar com Deus nós vamos abrir os olhos assim mas você está aqui e essa pessoa poderá dizer-nos pois é Deus vê o coração as pessoas podem ver de fora mas Deus vê por dentro Deus conhece o coração de cada pessoa que bom saber que essa lista que começou com os doze apóstolos estendeu-se aos discípulos e daí por diante que essa lista nos inclui nós fazemos parte dela nosso nome também está aí daqueles que foram chamados por ele para a vida para a salvação e para a graça Deus nos quer perto de si Deus nos quer participando da sua vida atitude primeira do dia de hoje reconhecer o chamado do Senhor reconhecer que no batismo que expressa esse chamado profundo de Deus o Senhor pronunciou o nosso nome mas estes apóstolos que foram chamados deixaram tudo para seguir Jesus naquele grupo naquele grupo havia de tudo inclusive um que veio atrair Jesus ou aquele que foi colocado à frente que um dia negou conhecer Jesus ou cada um deles com os defeitos as grandes dificuldades que tinham mas deixemos-nos incluir deixemos-nos tocar por esse chamado do Senhor e saíamos de nós mesmos para seguir podemos praticar essa palavra de uma outra forma também chamar outras pessoas você já convidou alguém para ir à igreja faz parte da sua vida tornar-se missionário missionária levar alguém para o contato com o Senhor encaminhá-lo aos sacramentos anunciar-lhe a palavra do Senhor queremos pedir a Deus que existem em nós essas atitudes elas estejam presentes em nosso coração existam em nós tais propósitos tais atitudes e possamos então experimentar a comunhão plena com o Senhor é a palavra de vida eterna tais 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 Legenda Adriana Zanotto